Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Comigo e minha família, como sempre, Deus tem nos sustentado, amado seja Deus. Hoje eu vou compartilhar com vocês, gente, um pouquinho da minha janta. O Maicon, o caçula, não mora comigo, né? Eu acho que já falei com vocês, já passei com dois vezes. Ele mora aqui pertinho também, no condomínio também, sabe? Aí eu moro em um bloco de um lado e ele mora em outro bloco do outro lado. Então, estamos bem pertinhos, graças a Deus. A Thalita minha também perto, o Uder, o outro. Então, meus filhos estão todos pertinhos de mim. A minha mãe, então, o que eu quero compartilhar com vocês hoje é uma jantinha, qualquer coisa que é só pra mim, né? Eu vou dar câmera e vou lá no seu aparelho celular. Ai, meu povo, compartilhando um mútuo. Esse aqui é o mútuo. Não é carne de boi. Ali, diabo e frito. Só pra mim, eu não consigo comer quiabo sem angu. Olha como que eu faço a panelinha cheia, porque aí sobra, depois eu frito. É uma delícia, né? E aqui um arrozinho também novinho. Feijão, gente, não gosto muito não. Eu até como, com certeza precisa, né? Mas eu gosto mais é comida sem feijão. Então, é isso aí que eu queria compartilhar com vocês aí hoje. E também, vou estar mostrando um pouquinho também, assim, do condomínio aqui, sabe? Aí, daqui a pouquinho eu voltarei com vocês aí. Olha aí, meu povo. Quiabo, né? Quiabo, angu e carne. Feijão eu não ligo não. Bora jantar? Maravilha, viu, gente? Quiabo feito com angu. Nossa, é muito bom. Coloquei pimenta também. Gosto bastante. Minha família toda gosta de pimenta. Bem bom, viu? Gostosinho demais. Não sei vocês, mas eu, a minha família ama, gente. Angu, a gente gosta demais. Pra mim, quiabo super combina. Demais, né? Com a carninha, bom demais. Maravilha, viu? Prosseguindo aqui o vídeo da minha janta, né? Compartilhando com vocês aí o outro. Compartilhar aqui um texto muito importante da palavra de Deus, né? A respeito da ceia do Senhor. Né? Eu vou ler aqui em 1 Coríntios, capítulo 11. E do verso 23 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês. Que o Senhor Jesus, na noite de quem foi traído, pegou o pão, deu graça a Deus. Depois partiu o pão e disse, Esse é o meu corpo que é entregue a favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse, Esse cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo. Aliança que é garantida pelo meu sangue. Toda vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. De maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer do pão do Senhor ou beber do seu cálice, de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, que cada um examine a sua consciência e então coma do pão e beba do cálice. Pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice, sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgado ao comer e beber para o seu próprio castigo. É por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos, e alguns já morreram. Se examinássemos primeiro a nossa consciência, nós não seríamos julgados pelo Senhor. Mas somos julgados e castigados pelo Senhor, para não sermos condenados junto com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para a ceia do Senhor, esperem uns pelos outros. Glória a Deus, que alegria para essa palavra maravilhosa. Essa palavra, ela me chama muito a atenção. Nossa, mas demais da conta, eu tenho que ter outra palavra do Senhor, louvado seja Deus. E, infelizmente, muitas pessoas participam da ceia do Senhor sem discernir o corpo. Ele não está preparado para ele estar participando da mesa do Senhor. Aqui nós acabamos de ouvir, que todas as vezes que nós comer do pão, que representa o corpo de Jesus, e tomar o estuco de uva que representa o sangue, é para a gente alegrar da aliança que Jesus fez conosco e voltará para nos buscar. Não é verdade o que nós acabamos de ouvir? Esse cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo. A aliança que é garantida pelo meu sangue. É o Jesus falando, né? Cada vez que vocês bebem desse cálice, fazem isso em memória de mim. De maneira que todas as vezes que vocês comerem deste pão e beberem desse cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha buscar a igreja dEle, que somos nós. Mas nós nunca vamos ser merecedores, né? Mas a palavra de Deus fala que se até os bons que buscam Deus estão difíceis de ser sólidos, então imagina o que vai ser daqueles que não têm compromisso nenhum com a palavra do Senhor. É muito sério. E fala também, ó. Assim que... Aquele que come e bebe da ceia do Senhor sem discernir, Ele está fazendo aquilo para a própria condenação dEle. Não pode, gente. Porque o que eu estou querendo dizer, né? Não sou eu e a palavra do Senhor. Infelizmente, está cheio de igrejas aí, de doutrinas, que qualquer um pode ir lá na hora do Senhor, lá na hora da ceia do Senhor, que a ceia não é da igreja batista que eu frequento, a ceia não é de igreja nenhuma. A chama a ceia do Senhor. Então, a gente tem que ter uma reverência mesmo, nos examinarmos mesmo, se a gente estiver com água, com rampou, assim, brigou, está assim, magoado, ferido, e a gente está guardando aquilo assim, é para a gente, se ali naquele momento ali, a gente sentir e Deus tocar em nós, que nós estamos mesmo arrependidos, a gente pode participar. Porque senão, se aquilo estiver guardado em nós, uma mágoa, um ressentimento que a gente tem de alguém, a palavra de Deus fala que é melhor a gente não participar. É para a gente nos examinar primeiro, pedir perdão a Deus, e estar em paz, e pronto, e preparado para assim poder participar da ceia do Senhor. Então, eu falo assim, é por mim, né? Assim, eu tenho uma experiência, né? Com Jesus, já está com 16 anos, quase 17 anos. E, né? Pecador, sim, por acidente, que eu gosto de falar, sim, quem não é, todos somos, mas Deus conhece o pecador buscando a perdição, mas Ele conhece o pecador buscando a salvação. Então, o que eu quero dizer? Que eu participo da ceia com muito temor, né? E eu sou viúva, graças a Deus, depois eu me casei, então, assim, novamente, divorciei, então, eu sou uma pessoa, assim, que eu estou em paz, né? Assim, a minha consciência está em paz, não estou em adultério, louvado, seja Deus, e volto a falar, peco, mas não pela prática, eu peco por acidente. Então, que todas as vezes que nós formos participar da ceia do Senhor, que nós venhamos a nos examinar mesmo, né? É assim que não é, assim, qualquer passo que a gente dá para a gente participar, já fala a ceia do Senhor, então, que a gente pode ter mais referência, estar pronto, sim, Áfios para poder estar ali, compartilhando com o irmão. Então, essa é a mensagem que Deus me deu para compartilhar com você, e hoje, um pouquinho, é muito grande esse conteúdo aqui, mas eu poder compartilhar um pouquinho aí, dessa mensagem com você. Então, meu, muito obrigada, mais uma vez eu falo, pelos meus 1640 inscritos, louvados, seja Deus, primeiro Deus, depois de vocês aí, que tira o tempo para estar me assistindo, para estar fazendo aqueles comentários gostosos, aqueles comentários carinhosos, que me estimulam, que me levam para cima, eu fico muito feliz, e fico grata a você. Então, meu amigo, não se esqueça, se você é novo no canal, e ainda não se inscreveu, se inscreva, assista o filme, assista o vídeo até o final, compartilhe, e ative lá o sininho, para que chegue para você, todo o meu trabalho, o meu trabalho, é mostrando a minha família, é o meu dia a dia, receitinhas, e para finalizar, sempre anda a palavra de Deus, que é o mais importante. Então, que você também possa ser, assim, um semeador da palavra, ao assistir o meu vídeo, aí você vai ver que, que é um canal livre, para todas as idades, que nem eu volto a falar, a família, o meu dia a dia, receitinhas, e pregando a palavra do Senhor, sempre conforme a vontade dele, sempre a palavra que ele me dá, sempre para a honra e a glória dele, para que cresça sempre ele, e diminua nós. Então, mais uma vez, um beijo no coração de cada um, e até o próximo vídeo, se atender o Espiritismo. Tchau, pessoal! E aí, Obrigado.